Me tá consciente Eu só quero te ver sentando Que cana e me olhando Chama o vulgo do malandro Que cana e me olhando Que eu vou te voando Vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Que cana e me olhando Chama o vulgo do malandro